Esse reconhecimento do municipalismo através do projeto da desoneração é algo que me toca muito e por isso a primeira mensagem é de profunda gratidão a todos os prefeitos e prefeitas que aqui estão, saíram de suas respectivas cidades para participarem desse evento. Meu agradecimento igualmente a minha profunda consideração ao governador do Estado de São Paulo, Carcísio Gomes Freitas, receba Carcísio também a minha gratidão pelo seu tempo de se dedicar a vir aqui para render também essa homenagem que tomo como uma homenagem ao Senado Federal e ao Congresso Nacional, a Casa Alta que representa a federação e o maior Estado da República sendo governado por Vossa Excelência com o reconhecimento de todos de aqui e de São Paulo. Eu vou iniciar cumprimentando o nosso homenageado, o senador Rodrigo Macheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, que muito nos honra. É uma satisfação receber o presidente do Congresso Nacional em nosso Estado. Presidente, isso vai estar sempre com as portas abertas aqui em São Paulo. Obrigado pela presença. Então, como a gente tem muita palavra para dizer, mas a gente não sabe como dizer, nós escrevemos aqui na nossa placa o seguinte. Em reconhecimento à liderança e à contribuição do setor de turismo, viagens e eventos, prestamos nossa homenagem ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal do Brasil. Seu compromisso incansável com o setor impulsiona avanços significativos para a geração de emprego e renda para milhões de brasileiros. São Paulo e o Brasil agradecem a sua dedicação. Estou fazendo aqui essa homenagem ao nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A quem admiro muito, saiba que tem uma fã aqui em casa também, que o Orlando Moran também é um fã seu. E dizer que todos que estão aqui hoje sabem a dificuldade de se fazer a manutenção do município de verbas que são encaminhadas e que cada vez é mais difícil. E essa sua atitude com a desoneração da Folha, eu acho que vai salvar muito as contas de todos os municípios do nosso Estado e do nosso país. Então, em nome de todos os prefeitos, agradecer e, além de tudo, agradecer não só por esse ato, mas também por atos que eu julgo que são demandas da população e que nós nos sentimos muito representados, né, pela, é, se contra a regularização das drogas, a questão da saídinha. Então, acho que são pautas de todo o nosso país e que está latente na veia de todos os brasileiros e que você leva isso com muita seriedade e por isso nós agradecemos. Então, uma homenagem justíssima.